Se você quiser conhecer a técnica que vai deixar o seu som no violão drasticamente mais limpo, fica comigo até o final desse vídeo. Vamos nessa! Oi, gente! Meu nome é Heitor Castro, sou o criador do método Tria de Heitor Castro. Vou deixar minhas credenciais passando aqui do lado e já vamos começar diretamente a aula. Eu só te peço uma coisa em troca, gente. Me julgue. Me julgue e me diga se eu estou sendo direto e respeitando o seu tempo. Vamos começar. A técnica é a seguinte, gente. Uma coisa que não aparece em nenhum livro, dificilmente você vai ter isso se você não tiver uma aula presencial mesmo, tete a tete com o professor. Existem coisas que você tem que fazer para que o violão soe limpo. E essas coisas são os jeitinhos que você dá na mão. Isso que eu vou te mostrar agora é uma maneira de você segurar os sons que sobram. Isso aqui na guitarra, então, cara, não é nem assim que melhore o som, não. Se você não tiver isso na guitarra, pode esquecer que você é o péssimo guitarrista. Então é o seguinte, ouve com muita atenção, vou colocar o microfone muito perto aqui do violão para vocês verem a diferença entre usar a técnica e não usar a técnica. Dá uma olhada. Eu vou puxar bem para cá. Olha só. Ouve o som que fica rolando depois de eu tocar. Vou tocar. Vou tocar até com a unha mesmo, tá? Poderia ser com palheta, mas pode fingir que eu estou segurando aqui uma palheta, ó. Olha aqui. Tá vendo esses sons, esses harmônicos? Essa coisa da vibração do próprio violão ativando as outras cordas? Porque tudo é em ressonância, né? Ó, mais uma vez, bem devagarzinho. Tá vendo que ainda está soando? A técnica é a seguinte, gente. Existem duas maneiras de você matar essas vibrações indesejadas. Uma vai ser com essa mão, apoiando isso aqui diretamente. Dá uma olhada nessa outra câmera aqui, ó. Quando você tocar, segurando palheta ou com a unha, ou de qualquer forma que você vá ativar a corda, você deve encostar essa parte da sua mão nas cordas mais graves. As cordas que estão acima. Que eu digo acima é assim, é fisicamente acima mesmo, em relação ao teto, assim. Você quer tocar essa nota aqui? Mate as outras aqui, ó. Eu estou encostando o dedo de forma que, encostando essa parte da mão de forma que seja impossível para elas vibrarem, tá? E a outra parte, olha como é cheio de coisinha, né? Só dá para ver realmente se alguém te mostrar, olha. É assim que se faz. Não dá para parecer isso em livro, é muito difícil. A outra parte é, com essa mão aqui, ó. Com essa enrolada, eu deixo que o meu dedo encoste, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo essa parte daqui? Isso aqui está encostando de propósito na corda. Para que? Abaixo da corda, agora quando eu falo abaixo, não é que é mais grave não. Abaixo. Tipo assim, eu estou tocando essa nota aqui, essa corda aqui. As cordas que estão abaixo, mais próximas do chão, elas são mutadas, elas ficam mudas, elas ficam... Eu seguro elas, evito a vibração com essa parte aqui do dedo, tá? Então, olha como a coisa é combinada. Uma coisa é você tocar e deixar ela vibrando direto. Tá vendo? Isso fica soando. Eu não quis que soasse. Agora eu vou aplicar a parte de cima, ó. As vibrações graves eu ainda consegui matar. Agora eu vou aplicar as duas. Você vai ver que depois que eu paro de tocar, as notas que eu quero, de fato, não tem som nenhum. Olha só, vou encostar a mão aqui por trás. Tá vendo? Conforme eu for executando essa parte aqui da mão, essa caidinha, como é que eu consigo isso? Ela não tem que estar paralela, ela tem que estar meio diagonal aqui. Aí você roda e esse dedo encosta aqui em cima. Olha só. Parei. Depois que eu tiro, não soa mais nada, tá? Então, essa técnica, essa forma de tocar, deve ser trabalhada sempre, né? Essa é a grande diferença de você tocar, assim, burocraticamente, pô, olha, as notas que você tem que executar são essas, tá? E você tocar de uma forma que seja musical, tá? Então, essa dica vai limpar o teu som drasticamente. É uma dica, claro, intermediária, né? Não é assim, pra quem tá começando agora, é uma dica que aponta mais pra solo. Mas, assim, isso é ouro, gente. Ouro melhora o seu som drasticamente, se você se acostumar a controlar essas coisas extras, né? Que aparecem. Se você gostou da forma que eu te entreguei essa dica e percebe o quão ela é aplicável, dá uma olhada aqui no primeiro comentário desse vídeo e na descrição, no primeiro comentário e na descrição, você vai ver uma coisa, assim, fantástica. E, cara, pra que deixar pra depois se você pode garantir essa oportunidade agora? Dá uma olhada no primeiro comentário. Então, é isso, gente. Lembra que as duas formas, vamos recapitular, solto seria a forma burocrática. Toque essas notas. Tá sobrando coisa. Tá sobrando. A forma de matar as graves perto da ponte, a forma de matar as cordas que estão abaixo, próximas do chão, além das notas que você quer, é com essa parte aqui da mão. Com isso aqui, ó. Tá? Então você consegue um controle. E é legal porque você pode até fazer um muting aqui, ó. É uma outra sonoridade que você pode usar. Acabou dando um brinde aí. Então, olha só. Deixando elas rolar. Sujo. E agora, se eu quiser, sem nada, somente as notas que eu quero. Parei. E segurei aqui embaixo. Tá bom? Então, gente, é isso. Eu te convido a conhecer o meu método. Tria de Heitor Castro. Tria de por quê? Todas as outras escolas falam teoria e prática, né? Eu tenho teoria, prática e motivação. Esse é um dos pilares que estão ali no curso. Motivação. Tudo é pensado para que cada uma das aulas forme um degrauzinho e você esteja motivado sempre. Então é isso, gente. Se você curtiu, deixe o seu like. Semana que vem, a gente está junto de novo. Valeu! E aí E aí E aí